Bom, cara, ó, tudo que eu sei sobre o que tá acontecendo no Minecraft agora, vem desse cara aqui. Ele outro dia botou um vídeo pra gente ver aí, de uma atualização que tem camelo. Tu tá manjando mesmo? Então, não. Assim, já deixar claro pra todo mundo que tá aí assistindo, a gente não... A gente já jogou muito há um tempo atrás, tá ligado? Eu já joguei bastante. Eu comecei a jogar na atualização que colocaram os lobos e parei... Ah, cara, isso é velho pra caramba, velho. Isso é muito tempo, muito, muito tempo. Só que aí, eu joguei até, sei lá, 2018, mais ou menos. E aí, desde então, eu não sabia nada. Foi nessa época que eu descobri o Minecraft. Veja, 2018? É. 2018 já era a queda do Minecraft, na real. É? É. Cara, minhas filhas... Minhas filhas, elas viam bastante conteúdo de Minecraft. E aí, elas queriam jogar... Vamos jogar Minecraft. Até hoje rola umas paradas assim. E aí, eu, tá bom, vamos. Eu tinha comprado o Minecraft do... Tempão atrás, porque, sei lá, o Dave queria jogar, não sei quem, e tal. Mas não era muito... Nunca era muito a minha pira, porque o que os moleques gostavam de fazer? Eles gostavam de minerar os bagulhos lá, não sei o que, pra ter os troços, pra poder construir um monte de coisa. Tipo, a pira deles não era jogar o jogo. Era construir. Era fazer uma cidadezona. É, fazer uma cidade, pá. Tá bom. Aí, essa parada não me pegava muito. Até porque, assim, se eu tiver que construir uma parada pra mim, ela vai ser funcional e feia. Tá ligado? Não... Famosa casinha de terra, bem basicona, mas que... Mas que é... Máquina de casa, tem sua caminha, funciona e isso. Aí, minhas filhas, querendo jogar tal, eu comecei a brincar no jogo, cara. Comecei a ir nos lugares, a entender o jogo, a entender... Pô, chegou uma hora que eu já tava estudando mais ou menos... Eu já tava fazendo, querendo começar a brincar com... Com redstone. Com redstone. Pra mim, esse é o nerd top do Minecraft. Cara, mas o jogo é muito bom. Tipo assim, é muito engraçado, né? Porque quem não conhece, realmente, vê só os bloquinhos quadrados. Tem muito youtuber infantil ligado também, fazendo historinhas e tal. Penso que o jogo é só aquilo, mas se tu tenta se aprofundar, é muito legal, cara. Cara, foi exatamente isso que eu descobri. Que assim, você começa a se aprofundar no bagulho e você... Tu vai jogar a parada e descobrir as coisas. Que assim, tudo bem. Quando eu cheguei, já tinha tudo quanto a informação na internet. Já era mais fácil pra cara fitar, porque o próprio jogo te fala como é que faz os bagulhos. Eu tinha mencionado, sim. É. Mas, mesmo assim, pra mim, cara, foi sensacional, porque eu fui entendendo as paradas. Pô, eu fazia... Eu fazia bagulho pra cortar caminho passando pelo Nether, tá ligado? Aham. Então, é, portalzinho. Ele tava manchando. Pô, um dia tá sabendo. Eu fazia continha, não. Continha total. Divide por oito. Isso, fazia continha. Eu acordava no meio da noite, tava ele com o Wiki, Minecraft Wiki do lado, procurando encantamento, tá ligado? Descobrindo qual que era... Isso aí não funciona nessa mita. Então, ele tava assim, três da manhã, tá ligado? Nerd dolaça no Minecraft. Cara, mas é muito bom, assim. Pra mim, até é chato, porque eu tô tanto tempo jogando o Minecraft e eu gosto tanto do jogo, que é, tipo, é pesado pra eu experimentar jogos diferentes. Porque o tanto de liberdade... Porque o Minecraft não te dá nada, assim. Não tem uma história, um textão que você tem que ler pra entender o universo. Nada. O universo é você e você quer o que você quiser lá dentro. Então, tipo assim, quando você entra num outro jogo, ah, você vai jogar um Tomb Raider, aí você tem toda uma narrativa e uma linha retinha pra você seguir, que você pode ir aqui e ali, catar uns bagulhos diferentes, mas você vai jogar o que todo mundo vai jogar. O Minecraft não, você vai jogar do seu jeito. Aí, tipo, esse tipo de liberdade que eu tenho lá dentro, pô, ele é o que me pira, que faz eu gostar tanto do jogo, é o que faz eu estar há 12 anos fazendo e sentindo que eu tô fazendo coisas diferentes.